A CIDADE NO BRASIL A TREMULAR PELO AR E ASSIM QUERIDOS SONIDOS SEREMOS DEZ, VINTE MIL EM CADA GLÓRIA QUE TEMOS DAREMOS PUJANÇA A OSPORTE DO BRASIL É ESMADUREIRA, NOSSO CASTELO A NOSSA CATEDRA O IDEAL O SOL DE MUITOS ANOS DOS TRICOLORES SUBURBANOS É ESMADUREIRA, NOSSO CASTELO A NOSSA CATEDRA O IDEAL O SOL DE MUITOS ANOS DOS TRICOLORES SUBURBANOS O SOL DE MUITOS ANOS O SOL DE MUITOS ANOS É ESMADUREIRA, NOSSO CASTELO A NOSSA CATEDRA O IDEAL O SOL DE MUITOS ANOS DOS TRICOLORES SUBURBANOS É ESMADUREIRA, NOSSO CASTELO A NOSSA CATEDRA O IDEAL O SOL DE MUITOS ANOS DOS TRICOLORES SUBURBANOS A NOSSA CATEDRA O IDEAL O SOL DE MUITOS ANOS DOS TRICOLORES SUBURBANOS A NOSSA CASTELO O SOL DE MUITOS ANOS A NOSSA CASTELO A NOSSA CASTELO Música Música